Eu resolvi gravar esse vídeo para que você possa compreender o quão escravo o povo brasileiro é. Esse aqui é um Astra 2016, que é o carro que nós estamos utilizando aqui na Europa. E eu vou colocar algumas fotos do carro aqui para que você possa ver como ele é. Enfim, no Brasil esse carro foi substituído pelo Cruze, e antigamente eles renomearam o carro para Vectra, para poder vender mais caro. Ah, esse não é um Astra, mas está muito bonitinho, vamos mudar o nome dele, colocar ele em uma categoria acima e vender mais caro. Só para você ter uma ideia da sacanagem que é no Brasil. Enfim, aqui o italiano consegue comprar esse carro por cerca de 17 mil euros. Lembrando que a Itália é um país pobre, pobre sim. Tirando a Fiat, a Itália produz o que? Limão, vinho, uva, azeite. É um país pobre, um país europobre, junto com a Grécia, com a Espanha, etc. O italiano comum consegue comprar esse carro por 17 mil euros. E aí você já vai lá, burrão, fazer a conversão do euro para o real, não é verdade? Mas essa é a conversão burra que você não pode fazer. A conversão correta é que você faça através de unidade real de valor. Por exemplo, um italiano ganha cerca de 1.400 euros por mês. Esse é o salário mínimo médio do italiano. O brasileiro ganha cerca de 900 reais a 1.200 reais. Portanto, é muito mais fácil um italiano comprar esse carro do que você. O que é que você faz com 17 mil reais? Talvez você compre uma carroça com alguns jegues, né? Para andar por aí, jegues nitrados. Não é verdade? Essa é a conversão que você tem que fazer. Se eu chego para um italiano e falo que um carro desses, equivalente no Brasil, custa cerca de 80 mil euros a 90 mil euros, o cara fala, não, você está louco, você só pode estar brincando, você é um maluco. Mas é isso mesmo que você paga. E é dessa forma que eles mantêm o povo brasileiro escravizado durante a vida toda. Se você passar ao curso da sua vida, ao longo da sua vida, conseguir comprar um carrinho em uma casa, você já pode se considerar um vitorioso. E é dessa forma que eles mantêm o povo escravo. Nos Estados Unidos, eu coloquei algumas fotos minhas dos Estados Unidos, onde eu estava com o Mustang, que era o carro que eu estava usando lá. E a pessoa, nossa, está ostentando. Mas o Mustang, ele foi feito para ser um carro veloz, para que todas as pessoas pudessem comprar esse carro. Para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos, um Mustang GTO 2008, ele custa cerca de 12 mil dólares. O que é que você faz com 12 mil reais? Você compra aí um jumento turbinado para você andar na praia. Essa é a conversão que você deve fazer, de unidade real de valor. Para que você entenda o quão escravo o nosso povo é. E vai continuar, infelizmente, sendo. 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 E vai continuar, infelizmente, sendo.